O Gustavo se jogou ali na bola Foi pra cima da defesa, melhor pro Gustavo A expressão do Gustavo Bonita jogada do Gustavo Felipe mandou pelo alto, olha o toque de cabeça pro gol Gol do Atlético Goianiense Belo toque de cabeça, tava junto com ele também por ali O Patrick encobriu o goleiro Ricardo Colocar até que o Guarani vai perdendo pro Paraná Bola pelo alto, subiu de cabeça Sobrou o toque Gol do Duque de Caxias Olha aí, primeiro o toque errado da defesa do São Caetano E o Gustavo insistiu o tempo inteiro E a bola foi pro fundo do gol Você achou mesmo, João? Achei que foi tão fraquinho, né? É, mas exatamente pra ela não dar aquela espirrada que você falou Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenta acionar rapidinho ali para o Diogo Campos. Pela direita o Dodó. Tentou novamente fazer o cruzamento. A bola bateu na marcação do Cruzeiro. O Gustavo atento. Evitou ali o bom momento da equipe mineira. Vai abusando ali da habilidade. Uma zona um pouco perigosa. E o Gustavo agora faz o levantamento para o Patrick. Ajeitou no peito. Anderson Pico. Para André Lima. Boa jogada. Gustavo mete bola para a regressa lateral. Ela sobra com o Marcos. Bonita jogada do Gustavo. Bateu para o gol. Marcelo Lomba. Deve que segurar firme. Porque se ele dá rebote ali. Em caso de vitória do Figueirense. Aliás, perdão hoje ainda. Olha o toque de bola. Vem chegando o Atlético. Chute Marcelo Groi. Felipe Menezes. Gilberto. Ajeita de cabeça para o Felipe Menezes. Bota na frente. Gustavo. Campeonato Brasileiro. Araújo. Na frente para a Chiesa. Boa oportunidade para o atacante do Náutico. A marcação é forte. Gustavo. Em cima do Gustavo. Escanteio para o Náutico. Thiago Neves mais uma vez. Chamando o Wellington Nen pela esquerda. O drible para o meio. Caiu. Dividida com o Gustavo. Segue o lance. Autoriza o árbitro. Lá vem pancada do Gustavo. Bateu direto para o gol. O Vitor caiu no centro. Vem ali a defesa. Voltou ali para ajudar a marcação. Bernardo. Gustavo. Eram dois atleticanos ali. Está deixando o bolo novamente ali com o Martínez. Vem por baixo ali o Gustavo. Aí é obrigado a recuar ali com o goleiro Márcio. Escatando bem lá pela direita o Guerreiro. Foi para cima da defesa. Melhor para o Gustavo. Lá na frente ali para o Bruno Mineiro. Fechou ali o Gustavo. Vai dar um chutão lá para frente. Vamos até 47 minutos. Devolveu para o Bino no meio da grande área. Passou por ele. Bateu. Furou. Insistiu o Bino. Atira o zagueiro. Adriano. Faz o passo para dentro. Para o Biu. Para o Biu. Para o Biu. Biu. Acompanhando de perto. Boa bola lá na esquerda para o Richardson. Meia lua. Aí chegou o Gustavo. Ali na retaguarda. E já tenta puxar o contra-ataque. Vai na saúde ali o zagueiro Gustavo. Levantou ali na grande área. Chegou ali o zagueirão Gustavo. Chegou. Ganhou bem altinho. Trabalhou pelo meio com o David. Recebeu de volta. Conseguiu. Escanteio para o Atlético Goianiense. Correu. Danilinho mandou na primeira trave. De giro de cabeça. Tosselli. Quase o Gustavo. Marcou o primeiro gol. Mazinho. Sai do primeiro. Não saiu do segundo. Na indecisão do Mazinho com o zagueiro Gustavo. Último toque do Gustavo. E é o próprio Altinho na cobrança. Deixou com o David. Trabalhou. Aí volta ali o Bahia. Torcedor baiano vai se agitando as arquibancadas. Bola aqui na esquerda para o Jussandro. Chegou por baixo. Olha o Gustavo. Mandou para fora esse canteio. Cassiano. Chegando pela direita. Conseguiu fazer o cruzamento. Seria para o Rafael Moura. Zagueiro do Atlético afastou e saiu jogando. Com o Heron. Correa. Já passou o Valdívia. Bola vem para ele. Vai lá em cima para cortar o zagueiro Gustavo. Vai jogar improvisado na lateral esquerda. Justamente. Agora a bola de um lado para o outro ali no ataque do Bahia. Melina vem. Tentando ajeitar para bater. Elano. Felipe Andresson com o pé direito. Bola viajando. Chega para cortar de cabeça lá em cima. Gustavo. A marcação é do Mahatma. Cicinho puxou para o pé esquerdo. Tentou fazer a tabela. Deu certo. Olha o cruzamento para a área. Afastou bem o Gustavo. Tirou de lá. Vai conduzindo. O Everton já passou também o David. Lançamento é para ele. Bola muito forte. A marcação é do Gustavo. O David tentou recuar o Gustavo. Ficou com ela. Ali do Luiz Ricardo. Olhou para a área. Levantou. Tirou. Ali de cabeça ali o Gustavo. Vai disparando. A bola tocada lá na frente. Para o Rafael Marques. Deixou a bola para o Kleber. Levantou para a área. Subiu o Gustavo. E o Márcio chegando para fazer a defesa. Vai encarando ali pelo meio campo. Tentou ali o Bruno Mineiro. Chegou ali o Gustavo. Para salvar ali. O bom ataque. É, tecnicamente ficou devendo aí para o torcedor que está ligado no Premier FC. Já ligou rápido lá para o Junior César. Já olhou para a área. Movimentação do Jô. Chegou ali o Gustavo. Já já você dá mais detalhes. Aí o Marcos. Chega para cortar ali o zagueiro. Tirou ali o Gustavo. Já olhou para a área. Lá vem o levantamento. Era ali o Marcelo Cordeiro. Buscando na primeira trave o Bruno Mineiro. Também tinha o Ananias. Aí já tenta acelerar ali o Ralf. Tem espaço. Ele vai levando. Chamou ali a foto. Convocado pelo Mano para a Seleção Brasileira. Sobe pela esquerda. Faz o cruzamento. Gustavo tira para o Atlético Goianiense. O Goianiense vem para cima. Marquinho de longe. Arrisca. Bate a bola no Gustavão no geladeira. Oveu para fora da área para buscar o cruzamento. Marquinho. Tirou o Gustavão de cabeça. Olha o toque do Carlos Alberto para o Dodô. Daqui a pouco vem o ataque aí do Universidade. Vai chegando o Gustavo. Jogendo essa bola para o lateral. O lateral que favorece o Universidade do Chile. Puxaram o contra-ataque com o Fabiano. William. Ele contra o... Para fazer o domínio. Enquanto isso, o André Gomes abre o lançamento na direita. Para o Pipico. Lá vem o Pipico. Chegou bem dessa vez a zaga do Flamengo. Cortou dali de qualquer jeito o Gustavo. Marcação de um pênalti sobre o Diego Maurício. Sobeu o Gustavão. Tocando ele bem para o Flamengo. Chegou muito acima do peso. E aí, evidentemente, não teve ainda uma oportunidade. Zero a zero no Rio. Classificaria o Botafogo. Só como exemplo. Para você do regulamento da Copa Sul-Americana. É igual o da Copa do... O 3 zagueiro começou a rir, né? Porque fica sem aquela obrigação. Ele tocou no local que o Diego Maurício estava. Mas o Diego partiu na velocidade. Se ajudando até com o Morro Garcia. Aí o Gustavo tocou. O Maurício tocou para o Varmina Finis. Vai para o fundo. Cruzamento para o Rodriguinho. Ele talvez tenha errado ali. Acho que agora pegou meio que está dividindo os números. Aí, Gustavo. Parabéns de cabeça. O Oliveira leva a melhor sobre o Diego Maurício. Morro Garcia. Gustavo. Kansas Bahia. Rapidez na entrega. Faz nossa história. Minas Arábia Saudita, zero. Já cobrada a falta. Recebe o Edgar lá pela esquerda. Protege o Camisa 18 do Furacão. Vai para cima da marcação do Gustavo. Tentou o drible. Gustavo usa bem o corpo. Protege. O Robson passou. Ele tocou no Robson. Tentou ajeitar para o Edgar. Como um programa modelo de assistência à criança. E referência para televisões em todo o mundo. Aqui vamos a 48. Teremos 3 minutos de acréscimo. Botafogo vai vencer. E o que ele reclama. Bem bolinha. Tem gol no Campeonato Brasileiro. Desses números aí. Muito bem executado pelo Bahia. Marcação e posto de bola. Ainda pouco o Vitorino nos falava sobre o Ricardo. Descanteio cobrado. Toque de cabeça. O Thiago pegou. Eu tenho a impressão que se o Alício desse 15, 20. Não ia acontecer muita coisa. Flamengo. Tem no gol. Bola tocada para o Vargas. Na direita tentou o cruzamento. Aí o Gustavo. Gustavo que no Corinthians e Flamengo. Foi punido por um soco. Vargas. Para o Gadeiros. Foi travado pelo Gustavo. Vários times que já estão na Libertadores na fase semifinal, por exemplo. E aí o que não está é a da vaga. E no caso aí é tão fácil identificar aquele lá. Vai lá, pega e tira do jogo. É, nesse caso aí está bem fácil mesmo. A gente teve até um... E a bola quando é batida, ele tira e ele tem a intenção de colocar a mão direita. Na primeira batida do Angelino. Teve um cartão aí pela entrada no Gustavo. Hilton. O Branquinho da pedida da Hilton virou, fez o levantamento, sumiu para fazer o corte. Canal da Copa Sul-Americana. Aí o Gustavo faz antecipação. Ganhou a jogada do Fran Sérgio. Branquinho, cruzamento. Lateral favorece o Atlético ali pela direita. Tem sempre com a bola dominada, como foi o caso agora. Subindo. Tomou um drible do Marcelo Oliveira. E se mandou, foi para a boca do gol. Apareceu o Gustavo e decidiu a parada jogando para escanteio. E a torcida do furacão... Para ele açucarado e, como você disse, categoria. Tantativa em direção ao Willian dentro da área. Chega Gustavo. Ação do Negueba. Tentou lançar para o meio da área. Sobe Gustavo para atirar. Às vezes até os dois. Eu acho que o Flamengo perde muito perdendo os dois jogadores. Olha a chegada do Ramírez. Foi bloqueado ali pela boa presença do Gustavo. O próprio Flamengo já não acredita mais que ainda possa contar com o Thiago Lopes. Boa antecipação ali do Gustavo, tirando a bola do Adriano. Para ser titular no meio-campo do Flamengo. Eu lembro sempre do Conca, quando eu falo da situação do Bottinelli. Daqui a pouco eu acompanho. Boa antecipação. O Flamengo recupera mais uma vez pela direita. O Conca no início dele não vai... Flamengo que hoje, exatamente nesse segundo tempo, começa a apresentar algumas novidades. Tem uma garotada aí jogando. A concorrência do Fluminense agora, nessa última semana. Mas, é claro, que todo torcedor do Flamengo experimentava uma movimentação... Passe é bom. O Arley chegou. O Arthur se movimenta dentro da área, pedindo bola. Primeiro o Gustavo. Não quis saber, deu um pico na bola. Principalmente quando a bola passa no pé dos dois volantes. Comentários. O Rafael Rezende nessa transmissão. Olha o Londrina chegando com perigo. Arthur invadiu a grande área. A chance no cruzamento. Muito bem. O Gustavo no desarme, hein? Ele foi lá e acabou esticando a perna direita, tocando para escanteio. O Arthur já tinha passado por ele, já tinha ganhado o lance. Olha a repetição por outro ângulo. No jogo de hoje, o Flamengo está tendo sempre que tomar cuidado com seus avanços, porque tem espaço por ali. Aí é Canhoto, levantou para o corte do Gustavo, tira dali. Mais ter vencido na arena. Aí o Madson, tentou bater cruzado, chegou. Dentro da grande área, bonita jogada. Paulinho no cruzamento. Tira de cabeça o Gustavo. Para o Ramon. A pressão é grande. Sol. Mostra o jogo pela esquerda com o Ramon. Caprichou no cruzamento. Tando com o Chicão. Chutão na direção do Sheik. Gustavo tirou de cabeça. Jorge Henrique pede. Tem cruzamento na segunda travinha. Edson, bonito. A bola foi desviada no meio. Para o Alex, adiantou, dividiu. William, da sequência ao lance. Chegou no gás, na raça o Gustavo. Ambas de necessário. Emerson perdeu. Gustavo. E para o Arnã. Ronaldo Angelim na marcação. Cruzamento. Veio na cobertura o Gustavo. E tocou a bola para fora, lateral para o time do Alpassou. João Gornando. Lançamento para o William. Tentou um giro. Bem o Botinelli ali. Entrou frio no jogo. Não conseguiu dominar a bola. Rafael Coelho. Ele contra o Gustavo. Bem, Gustavo. A zaga do Flamengo. Tocou no João Felipe. Vem o cruzamento na pequena área. Apareceu mergulhando para fazer. Zagueiro Zomacáia dentro da pequena área. Vem o desvio. Joga na ensaiada. Afasta de novo a zaga do Flamengo. Vem para o André Gomes. Lançamento pelo lado direito. O cruzamento afastou. A zaga tira por baixo. O Flamengo, quando tem a posse de bola, tem mais intensidade, é mais incisivo. Também busca chegar com perigo ao gol do adversário. Não aceita o domínio do Macaé, como aconteceu no primeiro tempo. E vem de novo. E ganha o domínio de bola novamente. A equipe do Macaé com o Charlie Schade. Vem o cruzamento. Afasta! Nessa partida, o Macaé, sim, apresentou um bom futebol. Análise do Rafael Rezende para a gente. Você viu ali. Está tudo bem já com o goleiro Luiz Henrique. Depois a cobrança ali do tiro de meta. Vai fazer o lançamento na frente. Claudio. Fez o toque de lado. Afasta dali. Marlon. Tenta chegar pelo alto. De cabeça. Afasta a zaga do Flamengo. E a arbitragem vai apontar ali a falta que favorece. Que é quatro. Ele tem o biotipo do bom atacante. Vamos ver se ele vai vingar. Se ele vai... Individual. Prende um pouquinho. Lohan fica na marcação. Chega pelo lado esquerdo para fazer o corte. Ali, Gustavo. Aí, o camisa número quatro, Gustavo. Gustavo tem vinho. O time do Alaria tenta disparar lá pelo lado esquerdo. Mas se foi ruim. A bola foi muito forte na canhota. Juninho, hein? Tem espaço Juninho. Carregou. Tocou para o Claudio. Cortou. Mas estava bem ligado para fazer o corte. Isso aí. Lucas fez a marcação. Pedrinho chega. Faz o cruzamento. Olha a zaga do Flamengo. Afastando com o Gustavo. Boa. Bola metida na área. Agora, a Aruama caindo pela esquerda. Atrapalhando um pouquinho. Fazendo o toque ali pela lateral. O cruzamento do Pedrinho chegou. Aí, o Thiago Feltri olhou para a área. Fez o cruzamento. A bola apimentar. Bateu forte. Tira a zaga. Aí, o Feltri caprichou no cruzamento. Botou na área. Estava engatilhada. Só para completar, portanto, amanhã. Nove da noite para você, Corte. Renato Silva. E também rifa essa bola ali na área. No achonada pelo alto quem. E aí, o Botafogo chegava lá pelo lado esquerdo. E ganhou o zagueiro Gustavo. Ficou destacado no campeonato carioca. Operação. O William. O William corre. Briga. O Gustavo saiu jogando soberano no lance. João Wilson. Marcelo Mato. O Fabrício entrou na área. Bateu para o gol. Em cima do zagueiro. E aqui, o Guilherme ganhou a jogada. Vem o garoto. Partiu para cima. Chegou o Gustavo. Chutou. A bola bateu. O Rodrigues. É o Paulo Rodrigues que vai para a cobrança. Não, ele deixou atrás. Para o zagueiro Gustavo. Bateu forte. Defeita o Mariano. Ele está na lateral. Fez o cruzamento. Olha o Fluminense. Chegando. A jogada em cima de dois. Edupina. Deu o toque. Deu certa jogada na canhota. Agora para a chegada do Carlinhos. Ele tenta levar o lance para cima do Gustavo. Melhor para o zagueiro do Boa Vista. Partidas com facilidade, né? Entendido no termo, né? O que é?